Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com o professor Johnny Coelho, professor arquiteto, graduado em arquitetura pela Universidade Federal de Pelotas, tubaronense, especialista também em educação pela nossa universidade. Professor Johnny, falávamos no bloco passado dessa habilidade, da percepção do arquiteto e da habilidade em fazer desenhos, né professor? Isso tem uma relevância muito grande no caminhar. Eu diria assim, professor Johnny, não apenas na vida profissional, mas também na vida pessoal, e isso acaba contribuindo bastante, né professor? Sim, é poético, né? É poesia, isso enriquece o espírito da gente, né? E agora, voltando àquele assunto das publicações, você falou um pouco, eu venho publicando num site chamado Urban Sketchers Brasil. Vamos pedir ao Fabrício e ao Sérgio, coloquem na nossa tela aí, os dois sites que o professor Johnny participa. Primeiro o Urban Sketchers, né? Sim. E depois o... O portal Vitruvius. Vitruvius. Vamos falar um pouco desses dois portais, professor. Bom, o Urban Sketchers é um site que foi feito por um jornalista italiano que mora em Seattle, nos Estados Unidos, que congrega no muniteiro pessoas que gostam de desenhar a cidade, né? São os croquizeiros ou os sketchers urbanos, os desenhistas urbanos. Professor, uma pergunta de um leigo absoluto como eu, tem alguma coisa a ver com esses meninos que fazem desenhos em viadutos, em muros, tal? Nada a ver. Nada a ver. Como é que o nome deles são os... Os grafiteiros? Os grafiteiros. Não, não, nada a ver. Então tá. Desculpe perguntar, mas só para... O Urban Sketchers, ele desenha a paisagem urbana. A paisagem urbana, certo. Com todos os seus contrastes, né? Com toda a sua riqueza, né? E utilizando os diversos meios, caneta, aquarela, nanquim, lápis de cera, né? Mas o importante é que o correspondente, como se chama, eu sou um deles, ele represente a sua cidade. Olha só, professor. E aí, desculpa, de novo, mas... A sua região. Você tem participado no site? Eu tenho publicado muita coisa de Tubarão, do Farô de Santa Marta, da Praia do Camacho, de Laguna, né? Então, tenho publicado... A última publicação que eu fiz semana passada foi na quinta-feira, eu levantei e desenhei duas paisagens da confecção dos tapetes de Corpus Christi. Olha só. E esse desenho vai acompanhado de um texto também, onde eu falei que era uma tradição na nossa cidade que foi retomada, e eu achei maravilhoso. Antigamente, estava até há pouco tempo, o pessoal estava colocando só aqueles cobertores, né? Tudo bem, cobertor a gente doa, se precisarem. Mas a confecção do tapete é importante, é uma expressão da cultura local, né? Exatamente. Congrega as pessoas e é muito bonito. E isso se retomou na cidade. Então, eu falei isso no texto e desenhei algumas pessoas confeccionando tapetes e desenhei também alguns padrões de tapete, padrões geométricos, né? E foi muito comentado. E foi publicado isso, professor? Foi publicado e foi muito comentado. Eu sou obrigado a dizer o seguinte. Professor Fabrício, coloca aí o site para a gente observar agora as publicações do nosso tubaronense, arquiteto, artista, Johnny Coelho. Urban Sketchers, é isso, né, professor? Urban Sketchers, Brasil. Esse é um deles. E o outro site? O outro é um portal de arquitetura, o maior portal de arquitetura do Brasil. E quem me convidou, quem me indicou foi o professor Tabacu. Certo. Nossa, Tabacu, uma relação grande com o urbanismo, né? E com o pessoal de São Paulo e Rio, né? Então, daí o responsável pelo portal, um tempo passou um e-mail pedindo autorização e começou a publicar uma série que eu tenho sobre a paisagem urbana de Laguna. E já publicou, acho que uns 10 desenhos lá e está legal. E você tem publicações lá, então, também? São publicadas lá? São publicadas lá. Vamos pedir novamente ao Fabrício e ao Sérgio que coloque aí o endereço desse site. Professor, é www.portalvitruvius.com.br. Vamos lá, se está aí na sua tela, nós estamos lá conferindo isso, professor Johnny. Parabéns, professor, por isso, né? É uma forma de você divulgar não apenas a cidade, mas também a nossa riqueza. Além do portal Vitruvius, ele está na sessão Rabisco. Rabisco. É uma sessão Rabisco, clicas e aparece uma série de desenhos de vários autores e entre eles estão os meus desenhos. Bom, então agora nós vamos pedir ao professor Johnny que fale um pouco mais de pouco, das suas muitas, muitos desenhos de aquarelas presentes na exposição que foi feita semana passada aqui no Espaço Integrado de Arte, na nossa bolha. Professor Johnny, vamos ver então os desenhos que você acabou sendo criador, professor. Esse aqui, professor. Esse aí, durante uma reunião no Profoco também, lá está o Cláudio dando uma aula sobre certificações. Professor Cláudio Paes, grande professor. Isso, também certificações. Esse aqui é um deles, vamos lá, Fabrício, mais outro. Esse foi feito com tinta danquinha e aquarela, canetinha danquinha. Tinta danquinha e aquarela, perfeito, olha só. Muito interessante, os detalhes do auditório. Dá no auditório do Bloco da Saúde, se está me vendo. Dá para observar os detalhes do auditório, né, professor? Sim, formação pedagógica e ambientes de aprendizagem. Ótimo, ótimo, ótimo. Então tá, vamos passar para outra imagem agora. Essa aqui já ficou clara. Vamos ver se a gente acha essa imagem. Essas são os alunos, é um desenho de 2008, os alunos numa avaliação de geometria descritiva, alunos da engenharia civil. Veja bem, que eu peguei somente a cabeça e o tronco, né, e as mesas, e os alunos gostaram desse desenho porque deu ideia de perspectiva. Perspectiva, exatamente. Essa aqui é uma outra... Essa é uma série de desenhos isolados que eu juntei numa página só, também, de alunos concentrados nas suas tarefas. Olha que interessante isso. Alguns se reconhecem aí. É, né, professor? E os alunos têm cópia disso ou não têm, né, professor? Às vezes eles acompanham. Ah, tá. Aí também já... Aqui. Aí já sem cor, mas com muito uso de linha, com canetinha fina, né, os alunos também concentrados nos seus trabalhos. Olha só que interessante. Mais uma. Ela é um desenhando ali. Interessante isso. Puxa vida. Isso, Fabrício. Interessante a imagem agora. Professor Johnny, essas são algumas, né? Isso é uma pequena amostra dos muitos trabalhos que tu tens, né, professor? E já pensaste, por exemplo, em fazer uma exposição desses desenhos no itinerário mais amplo a nível de Brasil, levar isso para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte. Eu digo isso, professor, porque isso realmente é de uma grandeza que não dá para descrever aqui, tá? Eu, você que nos assiste aí, sabe que às vezes fazer um desenho, fazer outro desenho, fazer uma aquarela, pode ser fácil, tranquilo para uma pessoa que se propõe. No entanto, essa multiplicidade de desenhos durante um trabalho de universidade é alguma coisa raríssima. Eu, particularmente, não conheço de onde alguém faça isso. Vamos pensar numa possibilidade, professor? Quem sabe tu se consiga uma alternativa para levar essas tuas obras para fora. Que essa exposição agora vai circular pelos campos da União Sul. Tá. Vai para a Tata Branca, vai para o centro da ilha, para Araranguá. Para mim já está bom. Está bom. É mesmo? É. Não, mas a tua humildade te remete a essa posição, né, professor? Mas a gente quer mais, porque em função da grandeza que é isso, tá, professor? Eu quero depois, no último blog, professor, conversar contigo sobre a Escola Modelo de Arquitetura. Escritório Modelo. Escritório Modelo, perdão. Sim. Pode ser? Estamos conversando com uma honra indescritível e com uma grande agradabilidade com o professor arquiteto Johnny Coelho, professor graduado em Arquitetura pela Universidade de Pelotas, tubaronense, especialista em Educação pela Universidade do Sul de Santa Catarina, pela nossa Universidade. E você poderá rever essa conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas ao professor Johnny Coelho no e-mail ciência.pesquisa.br. Quando você observa quem nos apoia aí, os apoiadores culturais, e não mexe no controle, eu peço, três minutos nós já voltamos. Obrigado. 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 Obrigado.